Música Pode vir quietinho, joga lá, tá lá André, joga lá É pequeno também Pode vir quietinho Joga lá, tá lá André, joga lá É pequeno também Pode vir quietinho Joga lá, tá lá André, joga lá É pequeno também A criança Olha, pode pular Olha Tentou dar a última salavanca Útil suspiro aqui, não viu? Tá na beirada mesmo Tá na beirada mesmo? Tá na beirada mesmo? Tá na beirada mesmo? Desse jeito é o rock é o dente, né? Já dá pra iniciar, né? Tá na beirada mesmo? Tá na beirada mesmo? Também a isca estava no meio do cardume, rapaz Impossível, tá fervendo em torno da isca Aí ele saía Tá na beirada mesmo? Tá na beirada mesmo? A lá, daí pulando lá. Tá lá.